As imagens feitas por um dos policiais que participaram da operação mostra a perseguição aos suspeitos. Em determinado momento, o motorista do caminhão pega a marginal da BR-101 e atravessa um viaduto. Logo depois, um passageiro do caminhão, tentando fugir, pula do veículo em movimento. A polícia continua a perseguição. Já em outra marginal, o motorista do caminhão passa para a porta do passageiro e também se joga do veículo tentando fugir com uma arma em punho. O oficial de serviço externo estava na BR, acabou se deparando com esse caminhão e ele saiu buscando, tentando fazer a parada. O pessoal que estava dentro do caminhão tentaram alvejar as guarnições de serviço. Após os disparos, o marginal fugiu pelo matagal. Minutos depois, ele foi localizado, mas reagiu à abordagem. Com a troca de tiros, ele acabou baleado. Ainda segundo informações da PM, o suspeito não reagiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital. Fizemos o isolamento, chamamos o IGP, foram feitas as apreensões das armas, o recolhimento do caminhão e todo o material recolhido, porque estavam com rádios também, transmissores na frequência da polícia, tentando, de alguma forma, ter um caminho mais fácil para sair aqui e se dirigir para outras cidades, principalmente para fora do estado.